O que sempre me moveu foi a possibilidade do difícil ser apenas uma crença errada. Tudo que me dizem que é muito difícil vira uma obstinação e eu sempre tenho a certeza de que posso realizar. Quando eu comecei na internet lá em 1994, era praticamente impossível viver de internet. Isso pra mim foi logo o que me fez arregalar os olhos. Mas eu pensei, poxa, esse website branco e cinza com letras pretas, links azuis e roxas, um dia vai ter cor, vai ter diagramação, vai ter interatividade. E quando eu comecei a perceber que esse futuro estava muito próximo, eu vi que eu tinha que estar preparada. E fazendo parte daquele show, não dava pra ficar de espectadora na arquibancada de uma coisa tão grandiosa que eu sabia iria acontecer. Eu comprei na época dois livros, eu me lembro muito bem. As cores pra web e a web concepção e design, ambos da Crystal Waters. E ele decodificava as cores hexadecimais e ensinava as manhas do HTML e da diagramação pra web. Ali naquele minuto que eu recebi o livro, eu percebi que nem o céu era o limite. Um ano depois, eu já estava vivendo de internet. Eu sempre acreditei na democracia e que as oportunidades estão na mão mesmo. Na mão de que tem pelo menos o básico. O teto, comida, saúde, estudo. Então conquistar ou não conquistar é uma questão de ponto de vista e de intenção. Também, por acreditar que a democratização passa pela internet, eu fundei o curso Design Que Vende. Pra difundir o conteúdo com pequenos empreendedores. Pois é impossível, dada a demanda de produção de imagens promocionais para as redes sociais e para os blogs, que os pequenos empresários recorram a uma designer ou uma agência. E neste ponto, principalmente neste ponto, eu me sinto responsável em compartilhar a minha experiência para o maior número de pessoas. O povo angolano me acolheu com muito amor. Isso permanece em mim até hoje. Tudo o que vivemos sempre nos ensina algo. Mas ali o curso foi intensivo. Principalmente sobre sinergia, viver a dor do outro. Era algo que eu fazia da hora que eu acordava até a hora de dormir. Inicialmente não teve dias fáceis. Apenas menos difíceis, né? Até que por fim a gente se acostuma e até começa a agradecer. O que é o mês sem luz, sem água, na torneira, era quando você sabe que a maior parte da população não tem qualquer necessidade básica atendida o mundo inteiro. Eu estava vivendo minha vida, vendo as cores e os contrastes da pobreza, enquanto a maioria dos angolanos, fortes, sobreviviam naquelas condições que não se sabe como. Então em Angola eu vi as coisas por um outro ângulo, que me fizeram transmutar muitos valores. E foi lá que tudo mudou. Eu sentia que o meu trabalho era completamente irrelevante. Imagine você, design. Design para quem tem fome. Qual a importância disso? Mas daí você reflete e vê que nada tem de irrelevante. A população de Angola precisa de tudo e tem um poder aquisitivo baixíssimo. Mas ainda assim é uma população potencialmente consumidora. Chegamos lá com aquela teoria de saber fazer um design bonito. E depois você vai lá vender cartão de recarga para celular, para quem tem fome, não sabe ler. E é este o público que representa a maior parte da população. A coisa muda, muda muito de figura. O design de resultados entra na minha vida como uma resposta a todas as minhas questões e inquietações. Eu comecei a me sentir omissa às vontades do cliente e egoísta e imatura por não confrontá-lo com as necessidades do seu público. Eu tinha que encontrar soluções eficientes que viabilizassem os resultados que o mercado exigia sem gerar lixo, impresso, sem ser inútil, trazendo benefícios reais tanto para o consumidor quanto para a empresa que me contratava para o projeto. Nem omissão nem bate. Um equilíbrio ali, para a gente conseguir atingir as nossas metas. Eu vi que quando você fundamenta e dá provas de como aquele cliente pode ter resultados melhores, e às vezes até gastando menos, ele segue suas indicações e você, seu cliente, o cliente dele ganha nesse processo. Não, não é um design manipulador. Apesar de saber o que cada cor promove como estímulo emocional, eu sempre opto por um design consciente. De fato, é impossível vender sem emocionar, porque o ato da compra está diretamente ligado às emoções e justamente por isso que sentimentos como empatia, reciprocidade, sinergia vendem tanto. Mas como a gente pode usar o design persuasivo para vender mais? As cores certas e o texto assertivo são certamente muito importantes, mas o essencial é dar fundamentos e explicações claras do que se quer vender. Então, no estágio final de venda, usar a persuasão de fechamento. No fechamento da venda, você usar a persuasão. Estou assim um pouco cansada de ver botões vermelhos em páginas de captura e de vendas. Eu sei que existem muitos empreendedores que gostariam de conhecer o segredo do design que vende. Não sei se você é um empreendedor, mas de qualquer maneira pode absorver como conhecimento pessoal. E se você é um empreendedor e quer entender a neurociência e as técnicas de persuasão, a matemática e a semiótica e até a criatividade por trás do design que vende, eu vou compartilhar informações que vão te empoderar para que você, enfim, tenha um retorno real com o lançamento dos seus projetos e na construção da sua marca. E também, a você que é meu cliente, fica mais informado de como funciona o processo de criação de uma campanha. E se isso tem alguma importância para você, me segue aqui no canal e entra lá no meu site, marianomachado.com, assina minha lista preferencial, que eu vou estar sempre trazendo novidades com esse tema. Se gostou, não esquece de dar um curtir e de deixar o seu comentário para a gente ir interagindo, trocando ideias. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.